Olá, amigos do canal GeoMaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um programa de Geologia. Isto mesmo, pessoal, nós temos aqui aquela playlist de Geologia para auxiliar os nossos estudos da Geografia Física. E, meus amigos, nós estamos contando a história da Geologia. Paramos entre o século XV e XVI, onde o genial Leonardo da Vinci vai contribuir também com esta ciência, muito embora naquela época ela não tivesse a atual denominação. O que aconteceu somente no início do século XIX. Bem, pessoal, depois da introdução, é hora da estrela da vez, a nossa lousa com muito conhecimento. Vejam o capítulo História da Geologia. Inicia-se com ele, eu estou falando, é claro, de Leonardo da Vinci, a fase da observação de campo. Observe, então, gente, que o homem torna-se um geólogo de campo sem ao menos saber como o principal fundamento das teorias, até então especulativas, frutos da imaginação fértil dos antigos sábios, como nós vimos, os gregos vão se arriscar neste campo. Mas, como bem disse o texto, muito de forma de especulação do que de observação sistemática. Nessa época, entre os séculos XV e XVI, aparece o primeiro grande vulto das ciências geológicas, que foi Geórgio Agrícola. Agrícola viveu no mesmo período de tempo que o nosso querido Leonardo da Vinci. Ele que nasceu em 1494 e nos deixou em 1555. Portanto, entre os séculos XV e XVI. Originalmente médio, nascido na Saxônia, uma região da Alemanha, mas naquela época, evidentemente, não havia se unificado. Entre os diversos trabalhos geológicos que publicou, destacava-se De Re Metallica. Note que a língua universal da época era o latim. O De Re Metallica, tratado sobre a técnica da mineração e da metalurgia. À época, gente, embora pré-revolução industrial, havia muito interesse pelo conhecimento destes produtos. Tal obra revela profundos conhecimentos, constituindo uma grande contribuição aos estudos geológicos da época. Escreveu também o primeiro manual de mineralogia, De Natura Fossilium. O termo fóssil, antigamente, era genérico. Ou seja, ele era utilizado, no caso, inclusive para os minérios, que lhe deu o nome de pai da mineralogia. Isto, gente, Geórgio Agrícola, o pai da mineralogia. Com Agrícola, surgem diversos conceitos modernos sobre a mineralogenese, ou seja, a formação dos minerais. Assim, como sobre a cimentação na forma de certas rochas. Portanto, ele já começa a tentar explicar a origem das rochas diversas, e, claro, se debruça significativamente sobre as rochas sedimentares. Daí, cimentação na formação de certas rochas. Ou seja, ele está falando da litificação de sedimentos. Entre estas, distinguiu as de origem clássica e as resultantes da precipitação química. Acreditava que o calor interno da Terra fosse provocado pela combustão de substâncias carbonosas no interior da crosta terrestre. E isto adivinha de suas observações das cavernas. Pois é, pessoal, nós, então, contribuímos um pouco mais com o conhecimento da geologia, estamos ganhando nomenclatura, conhecendo cientistas que contribuíram para a sua estruturação, e avançamos cada vez mais próximo aos nossos dias, onde ela vai ganhar um cunho de ciência e ciência independente. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente, tchau, amigos!